Misericórdia Tu viu o porco unido foi querer morder meu dono Meu dono picou a poxa nele Isso é que isso é algo indireto Porque ontem eu tava mordendo o dedo dele Ele não gostou não, olhou pra minha cara assim Com a cara fechada Aí agora Pegou o porco unido e botou ali do nada O porco unido nem morde É um boneco E picou a poxa nele, isso é que é um sinal Hum, tô esperto Deixa ele vir com essa mão pra cá, vou alisar Não tô retado aqui Passei sessenta e seis, sete dias Com esses meninos na barriga E puxou tudo, pai Não parece, não saiu um branquinho Parece da mãe Pra falar, ó, isso aqui parece comigo Mas é do pai Parecendo que era pra pagar o pecado Aí já nasceu parecido Pra dizer bem assim Ah, esse gato tá diferente Não, tudo igual pra você não reclamar Tá vendo? Mano, podia um parecer a eu Pelo menos É o picamou na cara do pai Ah, filha da mãe Não, tudo igual pra você não reclamar